toda a movimentação da Bolsa Brasileira em relação ao cenário macro, para depois a gente desenrolar aqui outras questões. O mercado está com uma escolha de Sofia, entender o mercado macro no exterior e entender o mercado doméstico. O doméstico está muito melhor do ponto de vista de inflação, parece que está mais controlado, existe o consenso de que o mercado tem dado mais créditos para o Banco Central Brasileiro, que anunciou as medidas e foi tomando medidas cada vez mais severas com relação à inflação antes do resto do mundo. Mas, ao mesmo tempo, você tem a economia americana tendo perspectivas de alta taxa de juros até mais de 4%, 4,5% no final desse ciclo de aperto. Com relação, hoje, a gente tem uma eleição que é uma das mais importantes, a eleição no Brasil é sempre a próxima e a mais importante. E nós temos essa eleição de domingo que deveria estar fazendo algum tipo de preço e parece que os agentes já entenderam que um ou outro, saindo vitorioso, do ponto de vista dos dois que estão, Bolsonaro e Lula, que estão com vantagem, não fariam preço muito diferente. Então, eu acho que o Lula, na semana passada, apontando o Henrique Meirelles, é aí mais perto, trouxe uma tranquilidade para o mercado. E a gente está realmente descolando de preços nesse movimento, a gente está mantendo níveis entre 109 e 113 mil pontos no Ibovespa e acumulando. Tem muita gente achando que pode estar acumulando para perder esse nível de preços e muita gente achando que vai acumular para subir. Tem muita gente que a gente conversa achando que o mercado pode melhorar muito, o brasileiro pode melhorar muito depois das eleições, com anúncio de medidas, anúncio de equipe e tudo mais. E nós vamos continuar fazendo preço diferente do exterior. Hoje o dado de inflação foi muito importante também, joga de novo uma aposta de que o ciclo de apertão monetário aqui no Brasil parou. E, ao mesmo tempo, lá fora, conforme vai perdendo o preço das ações, a gente começa a sofrer no decorrer do dia. Então, a Bolsa chegou a ficar com 1% de alta, aí negativou, está meio no zero a zero. Quer dizer, é esse tipo de cabeça que os agentes do mercado estão tentando pensar. O que vai prevalecer do ponto de vista de fazer o preço nas ações, nos ativos de risco. Então, a gente vai fazer o preço nas ações,